E quem for o pilantra que vem ter isso aí? Acorda pra vida, rapaz! É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível E o tempo ruim vai passar, é só uma fase E o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar, se perder A luta, o amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as criança que é o futuro e a esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância Não vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto humano, desempregado, viciado, sabuda A luta, o inferno A luta, o inferno Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau